O primeiro passo é escolher as imagens. Eu procurei essas imagens no Google, elas eram coloridas, mas como eu queria preto e branco para poder combinar com o meu quarto, eu alterei a cor no Photoshop. É importante que a imagem tenha uma boa resolução, para quando imprimir ela não perca a qualidade. Depois de escolhidas as imagens, levei em uma gráfica e pedi para imprimir em tamanho A4 e em uma gramatura maior. Para a imagem ficar mais bonita. Foi super baratinho, ficou R$3 cada impressão. Como a impressão veio com uma borda branca, eu resolvi tirar com o auxílio de uma régua e um estilete. Eu comprei três molduras prontas no site Mobile, a altura de 40 cm e a largura de 50 cm. E eu paguei R$50 em cada quadro. Mas como eu queria que o meu quadro tivesse uma transparência, e geralmente esses quadros vêm com uma placa de MDF, iria ficar escuro, como eu mostro aqui no vídeo. Então se eu colocasse a imagem atrás dessa moldura, iria ficar escuro e eu não queria. Então eu fui na vidraçaria e pedi para o vidraceiro cortar três retângulos que se encaixassem perfeitamente na minha moldura. Para montar os quadros, os vidros têm que estar bem limpos, sem marcar de dedos. Então eu estou usando um limpa-vidros com uma franelinha ou papel higiênico macio e limpo todos os lados do vidro. Limpei a primeira parte do vidro, centralizei o papel. Como vocês podem ver, o meu quadro é bem maior que uma folha A4. A imagem tem o tamanho da folha A4, então o meu quadro é bem maior para poder sobrar mesmo a margem, que eu queria que ficasse transparente. Agora eu cortei um pedaço de papel mesmo, dobrei ele, para poder fazer um apoio entre o vidro e a folha, para a folha não escorregar, para a imagem não escorregar. O próximo passo é limpar a outra parte do vidro, com bastante cuidado para não quebrar, posicionar sobre a moldura e fechar os ganchinhos. Virei do outro lado e também limpei com limpa-vidro. E agora está pronto! E o resultado final é esse. Há alguns dias atrás eu postei essa foto no meu Instagram e muitos de vocês pediram para eu gravar um vídeo mostrando como eu fiz. Como vocês viram, é muito simples de fazer e dá um resultado muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal. E também me sigam nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!